Meu nome é Paulo, já da nascente, é entoado Agora vestido, mais lindo filho, quando cantado Tudo Lisboa, linda terra adorada Que desde há muito pelos poetas já foi lembrada Tens lindos jardins e lindas capelas Onde os namorados, ao domingo vão vê-la Ruas estritinhas, onde a noite espreita Com lindas estrelas, que é logo em feita Já sou feliz, porque eu canto a felicidade Um canto Lisboa, que se inventou a amizade Um canto a comigo, que logo virás a minha razão Que com amor tudo se faz do coração Um canto de Deus, que amo e que vejo sempre brilhando Eu cristo o rei que sempre estará para ti olhando Cidade linda, onde reina a animação E onde os fadistas podem de ti uma canção Tens lindos castelos, que é onde o mar vejo Que vai te ocorrer, logo dá-lhe um beijo Lindos monumentos, são por te lembrados Então os estrangeiros, ficam apaixonados Já estou feliz, porque eu canto a felicidade Um canto Lisboa, que sempre doa amizade Um canto a comigo, que logo virás a minha razão Que com amor tudo se faz do coração Um canto lisboa, que sempre doa amizade Um canto lisboa, que sempre doa amizade Tens lindos jardins, e lindas capelas Onde os namorados, ao domingo vão-te-la Ruas estreitinhas, onde é noite estreita Com lindas estrelas, que é logo enfeita Já estou feliz, porque eu canto a felicidade Um canto Lisboa, que sempre doa amizade Um canto a comigo, que logo virás a minha razão Que com amor tudo se faz do coração Um canto a comigo, que logo virás a minha razão Que com amor tudo se faz do coração Um canto a comigo, que logo virás a minha razão Que com amor tudo se faz do coração Que com amor tudo se faz do coração Um canto a comigo, que logo virás a minha razão Que com amor tudo se faz do coração